A velocidade é a chance do segundo gol, 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 Emerson! O papo do Emerson com o Caruso, o Emerson provocou, o Emerson provocou... ...do Emerson e do Caruso ali, olha lá, pôs a mão no rosto, o Emerson... Todo corintiano se lembra daquela noite de 4 de julho de 2012. Timão campeão da Libertadores da América, após uma campanha invicta, um fechamento com chave de ouro e uma atuação de gala de todo o time, mas especialmente de um cara. O cara daquela partida foi Emerson Sheik, balançando duas vezes as redes do boco e fazendo os argentinos provarem do próprio veneno, de um artifício que os irmãos cansaram de usar contra os brasileiros, a catimba. Cheik infernizou a defesa do boco, principalmente um cara, o nome dele, Matias Caruso. O zagueirão sofreu com Emerson naquela noite, na bola e na catimba. Sheik provocou, bordeu, tirou o Caruso do sério. O Falcione só observa agora. Olha lá, olha lá, nem fala mais nada. E o papo... O papo do Emerson com o Caruso, o Emerson provocou, o Emerson provocou, o Emerson ouviu provocação e fez também, mostrou um rosto ali. Você viu a imagem pro Caruso? Olha lá, olha lá, pôs a mão no rosto do Emerson. Mas o que talvez você não saiba, é que tempos depois, Sheik e Caruso conversaram, viraram a página e passaram a se considerar como amigos, inclusive. Quatro anos depois daquela histórica partida, um reencontro na Libertadores de 2016 marcou essa revirada. Sheik e Caruso se cumprimentaram, se abraçaram e trocaram gentilezas. Naquela oportunidade, Sheik declarou. Ele foi muito querido, me deu um abraço, um beijo, disse que tudo o que aconteceu em 2012 é passado, que tem apreço por mim e eu disse que tenho por ele. Em entrevista ao blog do UOL, também em 2016, Matias Caruso confidenciou. Se a gente olhar a dificuldade do futebol e ver como é complicado chegar a uma final de Libertadores, logo vai perceber que tem muito mais pra agradecer que pra lamentar. Hoje, posso dizer que tenho o Emerson como um amigo, ele não é um estranho no mundo pra mim. A vida vai muito além das patadas, das mordidas ou dos campeonatos. Eu e Emerson vivemos juntos uma experiência muito forte. Importante considerar sempre isso. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não vai lhe custar nada e assim você pode continuar acompanhando as nossas publicações e participar das nossas promoções.